Hello, bunnies! Joga Roblox! Eu sou a Juby, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu estou aqui com a Bia Feia. Ei! Oi, gente! E estamos aqui no Murder Mystery. Porém, Bia, fala pra eles o que vai rolar. A gente vai decidir se... Mente ou... Fala a verdade! Ou seja, gente, é assim. A gente vai estar lá na partida. Aí a Bia vai falar pra mim, tipo... Olha, eu vou falar a verdade. Mas ela tem a opção de falar a verdade, mas ela também tem a opção de mentir. E a gente vai ficar nessa. Vocês vão entender quando começar. Então quando começar a partida, eu volto. Então pessoal, começou aqui. Bia, eu vou falar a verdade. Eu vou falar a verdade também. Não, eu vou mentir. Eu vou mentir. Você vai mentir? Por quê? Eu sou inocente. Eu também sou inocente. Tá bom. Pera, você falou que vai mentir. Eu tô meio confuso. Fica estranho falar assim. Então! Tá, eu sou inocente e eu tô falando a verdade. Eu sou inocente e eu tô... Mentir? É f... Não, eu tô falando a verdade. Você falou que é mentir. Eu decidi mudar. Eu tô falando a verdade agora. Eu sou inocente. Não, agora eu não tava... Ué, você falou que era mentira. Aí falou que era inocente. Agora falou que é verdade. Agora que é inocente. Não, não. Não, não. É verdade. Não, não. Não, é verdade. Não fica demorando de matar os outros bichos. Não, a partida vai dar o tempo. Você sabe. Tá bom. Tá bom. Eu sei. Para de me seguir. Eu quero te mostrar um negócio. Não, não quero ver. Sai. Quer ver minha arminha nova? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Tocorro. Corre, 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 corre. Fecha, fecha, fecha. Tô aqui, sozinha. Fecha, 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 fecha. Tá escondida. Aí, aí, fechei. Tá vendo a cabeça em mim. Não, não, não. Você não pode morrer. Ih, tá morta? Eu tô morta. Por que você falou que tava mentindo? Não, falei que eu tava falando a verdade. Era inocente. Primeiro, você falou que ia mentir. Falou inocente. Mas eu desisti depois, aí eu falei que eu tava falando a verdade. Sim, não sei. Garotão esperto. Eu sou... Esse canal aqui é feito por muito... Muito bom caráter, tá? Eu falei que ia falar a verdade. Eu realmente falei a verdade. Ah, não. Ah, não. Caralho, caralho. Ai, meu Deus. Morreu. Ai, você morreu. Sim. Ai, meu Deus. Eu nunca fui tão maltratada em uma partida só. Coloque aí nos comentários. Hashtag Justiça por Jubis. Super apoio. Isso. Ah, eu acho que o salário saiu lá pra fora na varanda, mas eles tiraram. Que mapa que tá... Oxe, voltou no mapa antigo? Não, não é o antigo, antigo, né? Porque mudou muitas coisas. Oxe, é o mapa antigo! É que eu não tava reconhecendo. É que já mudou tantas vezes. E por que? Deixa eu ver. É o mapa antigo mesmo. Eu consegui entrar aqui em cima. Mas ele tá esquisito, ele não tá o mapa antigo normal, não. Ele tá maior. É verdade. É que as casinhas agora tem, tipo, escada. Mas ontem não tava nesse mapa? Tava com as árvores e tal. O negócio... Não, ontem era de Halloween, né? É, então. Já voltou assim do dia pra noite. A gente tava jogando ontem. Tá pequenininho agora. Gente, a gente tava jogando esse desafio ontem. Tava de Halloween. Como assim mudou do nada? Meu Deus. Vamos lá, renascemos. Vamos brincar descontos com onde vai? Um. Um. Dois. Três. Ih! Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Não, lá vou eu. Pronto. Não, lá vou eu. Quando você tá contando, você fica em primeira pessoa? Eu fico. Ah, bom. Eu tô muito escondida. Ela nunca vai me... Gente, tem uma estátua estranha aqui. Ela é feia. Olha isso. É uma estátua feia. Eita, a estátua se mexe. Você não sabia que estátua se mexiam? Tá, você vai fazer o quê essa partida? Eu vou falar a verdade. Eu vou mentir. Tá, eu sou inocente. Eu sou a murderer. Você não tá mentindo. Você tá falando a verdade. Não. Não, eu tô mentindo. Eu tava tentando te matar. Meu Deus! Eu não tinha visto, gente, os gritos da birra. Da birra. Da birra. Meu Deus. Coloque aí no chat. Escrevam. Bata uma cabeça no teclado assim. Vai sair exatamente o que a Bia gritou. Ah, por quê? Porque, tipo, pra você você gritou normal, mas pra mim saiu tudo bugado. Nossa! Ai, meu Deus. Ela tava tentando me matar. E eu só... Quando você deu um berro, eu pensei que era você tentando me matar. Aí eu olhei pra trás e ela tava atrás de você. Eu vi ela passando a faquinha em você e você não morreu. Eu levei um susto. Eu nem tava vendo ela. Eu tava seguindo minha vida na paz. Cuidado, ela tá aí em cima na escada. Eu falei, eu falei que eu ia mentir. A xerife tá aqui. E eu falei a verdade mesmo. Ela tá ali, a maioria. A verdade? Eu sou... Eu falei a verdade. Eu sou muito otimista. Eu sou muito... Não, eu sou muito de bom caráter, sabe? Otimista. Otimista, nada a ver. Eu sou muito de bom caráter. Por que tava todo mundo aqui no can... Ai, tá vindo, tá vindo. Cadê, cadê? Ali atrás, ali atrás. Calma. Cadê? Ué, acabou. Bia, cuidado. Cuidado, Bia. Porque ela... Não! Era minha chance! Eu não quero morrer. Tocando uma vinha. Nossa, que guerra que tá entre ela e a xerife, hein? Ah, então. Ai, eu tô vindo. Sai, 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 sai. Ela tá vindo, 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 ela tá vindo. Calma, tá tudo certo. Por que não? Eu tô sob controle. Que foi, que foi, que foi, que foi? Ah, não. Não, 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 não. Tá tudo vazio, os corpinhos jogados no chão, eu tô com medo. Ai, gente, que horror, que chacina que tá rolando. É, que medo. E agora, que eu não sei onde ela tá. Oi, Mia. Cadê? Oi? Cuidado. Eu vi ela ali do outro lado. Hã? Ela costuma subir aqui. Eu falei que ela costumava subir aqui. Nossa, agora eu conto. A sua... Ah, tá. Um, dois, e três, e quatro, e cinco, e seis. Você só tem 20 segundos pra me achar, viu? Nove e dez, sai. Um, dois, três, quatro. Gente, desconto, desconte do nada aqui no Murder. Te achei, te achei. Não, vai contar de novo. É sério, esse negócio tá na minha tela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pode procurar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezessete, dezessete, dezoito, dezenove, dezenove e meio, dezenove e meio... Bia, não! Bia, não! Você falou que queria ver. Agora vai ver. Não, Bia, não é assim que brinca. Não, não, não. Ah, não vamos brincar. Que isso? Gente, meu Deus. A Bia, pelo menos, ela é honesta, né? Falou a verdade. Você acreditou ou achou que eu tava mentindo? Eu achei... Não, acho que eu imaginei que era você, porque eu só tava toda inocente. Eu falei, não é a Bia agora, não é possível. Gente, que lugar é esse? Pelo menos tem. Ui, 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 ui! Que lugar é esse que você fez? Poxa, como é que eu fiz isso? Nem sabia da existência desse lugar. Ui, ui, mas tem um che... Não dá pra entender quando você grita, minha fia. Eu tô com medo. Do quê? Você que é a murderer? O xerife tá vindo atrás de mim. Ah, e é triste, viu? É, é triste. É, sim, já vi algum. Morri! Não! Eu achei que tudo colocou de papel. Como você me matou? Só fiz um corpo cair em cima da minha cabeça, foi bem triste. Você tava tirando faquinha? Não, eu tava clicando, normal. Como você me matou? Você cai em cima da minha cabeça, foi bem triste. Eu tava lá em cima, que horror. Como você me matou por telepatia? Ai, eu não tô conseguindo. Ah, mas você tava pulando, né? Ah, tá devendo... Ah... Ai, meu Deus. Eu tô recendo por isso. Aê! Inocentes ganharam! Mas eu matei vários xerifes. Como assim vários xerifes? Vários heróis, né? Vários heróis, é. Verdade. Eu não peguei a arma, senão você não teria nem resistido a primeira facada. Aham, aham. Eu te matei por telepatia. Isso aí. Todo mundo me obedecendo e botando no que eu quero. Ih, menino. Que mapa você botou? Eu botei pro House 2. Esse aqui, eu vou falar mentira. Eu falei antes de carregar, hein? Eu vou falar mentira. Então, eu sou xerife. Eu vou falar mentira também. Tá, você é o quê? Eu também sou xerife. Mas não existe isso. Eu morri. Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Eu morri. Eu não era xerife. Eu também não. O xerife tá ali na frente, acabou de morrer. E o cara que tá matando é muito bom. Ele é muito bom. Ele me matou do nada, assim. Nossa, ele tava do meu ladinho. Por que que ele não me matou? Acho que ele tá se vengando. Porque eu falei, eu chamei ele de capacho por botar no mesmo que o meu. Ai, meu Deus. Ah, tá. Ai, meu Deus. Eu vou ficar escondida. Nossa, que esconderijo. Ali, tá a arma ali. Eu vou matar ele. Quer ver? Ai, meu Deus. Calma, ele não me viu. Agora eu vou matar ele. Só tem você e mais uma menina. Agora eu vou matar ele. Vai, você consegue. Cadê ele? Onde ele tá? Ele vai subir, ele vai subir. Por onde? Pelo corredor. Ele tá no corredor. Ah, não. Olha, querendo ou não, eu não menti. Porque eu virei xerife depois. Quem mentiu foi você que falou que era xerife e não era. É, mas faz sentido, né? Você mentiu. Não, eu menti. Eu não era. Ah, tá certo. É, mas eu já tinha falado que não era. As duas meio que falaram a verdade. Não. Não, as duas mentiram. Pronto, porque eu não mei e não era xerife. Essa daqui é muito difícil de escapar. Vamos de Office 3. Tá, eu vou falar a verdade. Eu também. Tá, eu sou inocente. Eu sou xerife. Você tá mentindo. Não, eu tô falando a verdade. Mostra a arma, então. Eu sou xerife. Quer que eu mostre? Não. Pera aí, espaço aberto aqui. Pronto, pode mostrar. Não, ainda não. Todo mundo precisa ver quem é a murder. Pode mostrar. Eu rir. Você era mesmo xerife? Eu era. Você é inocente? Porque eu falo a verdade e morreu. Se eu morri, né? Aqui, ó. Tá vendo o que dá falar a verdade? É inocente nesse mundo. Vai xerife. Vai xerife. Ela tá parada, xerife. Nossa. Eita. Como ela fez isso? Tá indo. Vai. Ela fica bugando pra xerife não conseguir. Como? Você não tá vendo? Ela não tá andando estranha pra você? Ó, agora tá normal. Pera. Como? Calma, ela vai bugar quando estiver na frente da xerife. Vai, minha filha. Ela fica se tremendo. Sim, pra xerife ficar confusa. Ela voa. Olha isso. Como ela fez isso? Ah, é hacker. Ou ela tem muitos emotes. É verdade. Deixa eu ver. Só tem ela e xerife, literalmente. Meu Deus, que disputa. Vai xerife, vai xerife. Por favor, vinga a gente. Eu tô achando que a murder vai ganhar. Também tô. Nossa, a xerife é muito fofinha. Ah, morreu. Morreu, morreu. Já era, já era, já era. Já era. Não, 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 não. Oxe, como ela conseguiu não matar o xerife? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu super like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. Me sigam no Instagram pra interagirem comigo. E é isso. Beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.